Atenção, tem mais operação rolando agora de manhã. A Polícia Civil e o Ministério Público fazem uma operação contra uma quadrilha de estelionatários em vários bairros aqui do Rio. Jefferson Monteiro ao vivo, o que a gente mais mostra, inclusive, é estelionatário na praça, hein, Jefferson? Mas a polícia está em cima, viu, Silvana? Inclusive, aqui na cidade da polícia, a movimentação foi intensa na madrugada. A gente acompanhou toda a movimentação, a saída de agentes, então, da Delegacia de Icaraí, 77ª DP, e também de promotores do GAECO do Ministério Público para cumprir oito mandados de prisão. Eles estão espalhados, enfim, para cumprir esses mandados em várias regiões aqui da capital, todas na capital, Zona Norte, Zona Sul e também na Zona Oeste. Inclusive, na chegada dos agentes da comunidade do Caju, houve reação dos bandidos que atiraram, os policiais revidaram, houve troca de tiros, não há informações sobre baleados. Todos os alvos já foram denunciados pelo Ministério Público. A ação, gente, é contra uma quadrilha que fraudava cheques e sacava dinheiro direto na boca do caixa. Segundo as investigações, os criminosos pegavam, então, documentos de pessoas, a maioria idosa. Com esses dados, eles fraudavam, então, cheques com as informações das vítimas. Depois, ainda com dados das vítimas, eles compravam chips e clonavam, colocavam em alguns celulares. Quando os bancos ligavam para esses números para aprovar os saques, eles, então, mais uma vez, se passavam pelas vítimas, o saque era aprovado, eles iam para os bancos e conseguiam sacar o dinheiro. Detalhe, a investigação teve início, depois que uma das vítimas recebeu, foi alvo, então, de um golpe de cerca de 130 mil reais. Segundo o Ministério Público, gente, a quadrilha cometeu esse crime 32 vezes e fez pelo menos sete vítimas. Operação em andamento, a gente agora está com oito e quatro da manhã. Se a gente tiver alguma atualização, por enquanto, não há informação sobre presos, mas, tendo atualização, eu volto a atualizar aqui no Bom Dia Rio. Silvana e Ana Paula. Tá, é importante a operação da polícia, porque, vira e mexe, a gente mostra aqui casos de estelionatários tirando dinheiro aí de vítimas. Muito golpe. Muito golpe, muito golpe na praça. Qualquer atualização, Jefferson, só chamar a gente.